Circulando com o Lulima Eles estão formados em comunicação social, mas foi a paixão pelas artes cênicas que deu rumo à escolha da profissão. Wesley e Bruna comandam a WB Produções há 10 anos aí no mercado. A gente pode dizer que é uma história marcada, com muitos desafios e assim, muita emoção também, né Wesley? Emoção sempre! Como que começou tudo? Então, eu e o Bruna, a gente se conheceu na época de faculdade. A gente fez comunicação social e habilitação em rádio e TV. E durante a faculdade, abriu um curso de teatro, um grupo de teatro, na verdade. Uma montagem de Nelson Rodrigues. A gente montou Toda Nanda e Seria Castigada, que é um texto super forte. Então, era uma junção de vários jovens, de vários universitários, envolvidos com teatro. Então, nosso primeiro contato na faculdade foi através desse grupo. Aí, no TCC mesmo, vocês já armaram um jeito de ir saindo da comunicação, a gente pode dizer assim. Isso aí. A gente, na época que a gente começou a fazer essa oficina, a gente nem era do mesmo período. E a gente se conheceu, o Wesley acabou indo pra minha turma. E aí, a gente... O Wesley já tinha essa ideia de fazer um documentário biográfico sobre a Bibi Ferreira, que é a grande diva do teatro brasileiro. Me apresentou, eu topei na hora e a gente foi pra esse rumo. É, vocês já trouxeram, inclusive, a Bibi pra cá, um espetáculo lindo que eu gravei com ela. E hoje, dez anos aí, aqui na parede, a gente tem até um pouco, acho que mais de duzentos espetáculos. E vocês imaginavam chegar no auge, assim, hoje, de ser referência aqui no estado de trazer grandes peças? Então, tudo começou muito no início, a gente não sabia o que ia acontecer. Nós éramos muito jovens, eu tinha vinte e poucos anos, a Duna também. Começou de uma forma muito iniciante, muito amadora. E aos poucos, a empresa foi se fortalecendo, foi se moldando e foi criando o que ela é hoje. Mas a gente realmente não esperava. Chico a pensar em ser atora, atriz, por esse amor, pelo teatro? Não, a gente começou, sim. A gente tentou, só que a gente percebeu, assim, antes que a gente ia ser uma tragédia. Aí a gente foi pra uma outra área. É, porque o teatro não se faz sozinho, o teatro não é só quem tá no palco, o teatro é quem tá atrás no palco, é o contra-regra, é a camareira, o alunador, é o produtor. São muitas pessoas pra poder fazer uma peça. Pra escolher, pra trazer, porque tem um risco comercial, como é esse dia a dia de vocês? Então, a gente viaja durante todo o ano, a gente escolhe algo, que assim, os espetáculos vão estreando durante o ano. Então, a gente faz umas três ou quatro viagens durante o ano, entre Rio e São Paulo, que são, enfim, as principais capitais, onde tudo é estreado lá, pra poder ver os projetos. E aí vai avaliando, é uma visão mais técnica do espetáculo. A gente vê se o público do nosso estado, o público capixaba, vai se identificar com aquele espetáculo. Que é diferente o público, né? Totalmente. As peças, nem sempre uma peça que funciona na região norte, funciona na região sudeste. O nosso país é muito grande, então, igual, o baiano, ele é muito barrista. Então, várias peças super bacanas são montadas com atores baianos. Então, eles valorizam muito o que é da terra. Já o nosso estado, ele valoriza, óbvio, a gente tem excelentes atores locais, mas o público adora as peças nacionais. Já aconteceu, Bruno, de vocês apostarem muito numa peça e meio que não fazer sucesso? Ou até mesmo o contrário? Já, e acontece direto. A gente vive no risco, assim. Recentemente, por exemplo, a gente trouxe o musical do Mamona da Assassina, que foi um sucesso no Brasil inteiro. E aqui, a gente já chegou abrindo três sessões global e bombar. Acabou. Não foi. Ó, mais de 200 espetáculos aí vocês já trouxeram aqui no Espírito Santo, mas vocês também têm um projeto aí que faz o contrário. levar as peças capixadas pros outros estados, que é o S-S-S-S-E-M-A. Foi um projeto que a gente fez em 2013, final de 2013 e 2014. Infelizmente, ele ficou só na primeira edição, porque a gente precisa de patrocínio pra viabilizar. Nessa primeira edição, a gente selecionou cinco grupos de teatro daqui, do Espírito Santo. Tinha gente de Iguaçuí, gente aqui da Grande Vitória. E a gente foi pra cinco capitais, pra Salvador, Belo Horizonte, São Luís, Curitiba e Rio de Janeiro. E assim, foi um grande sucesso. Chega um momento do papel do produtor, que é o nosso, que a gente cansa de só receber projetos. Já pegar projetos prontos e viabilizar a logística. Então a gente queria ir além disso, romper as barreiras do Estado, ir além, selecionar textos, procurar equipe. É, começou no passado. E o vento vai levando tudo embora, foi nosso primeiro projeto. Teve duas montagens e uma coisa muito bacana, que a gente ama o nosso Estado, a gente ama a Vitória. A gente quer fazer com que o nosso Estado cresça e evolua culturalmente. As duas estregas foram aqui, com dois elencos distintos. Esse ano a gente estreou um outro espetáculo, chamado Deu a Louca na Branca, com a Cacau Protássio. Que já foi totalmente diferente, o estilo. É, e a gente tem aprendido muito. E o Da Cacau vocês fizeram isso, estrearam aqui em Vitória e agora vão rodar aí pra uma turnê, o Brasil todo. E até lá fora, a gente deve ir pra fora do Brasil. Oi, né, que legal. É, WB Internacional. Parabéns de que a gente possa comemorar mais 10, mais 20, mais 20 e muitos anos WB. Bom, porque é um dia velhinho aqui, tomando um chicozinho, circulando o WB. O que tá esperando? Você sabe voar.